O hormônio do amor, do prazer, que te faz emagrecer, certo? Hoje eu vou estar falando sobre a ocitocina. Sou Júlio César Teodoro e hoje quero bater um papo com você sobre a ocitocina, que é um medicamento que está em alta, bastante gente falando, utilizando, e utilizando no processo de emagrecimento, certo? Ele auxilia emagrecer? Ele auxilia emagrecer. Mas você tem que entender o mecanismo de por que ela ajuda a emagrecer. E a ocitocina é um hormônio que você pode utilizar para melhorar diversas coisas na sua vida, certo? Não só a utilização tradicional dela. Aqui, de começo de conversa, a ocitocina é um peptídeo, certo? Ela é uma fração de uma proteína que tem ação hormonal no seu corpo. É ligação de nove aminoácidos, certo? E ela tem ação, é um hormônio produzido lá no hipotálamo, e ela tem ação na contração muscular uterina, certo? Ela é utilizada em mulheres, que é para diminuir sangramento. Ela faz a modulação, aqui ó, modulação da liberação do leite materno, do que ela auxilia no processo de emagrecimento, certo? Aqui, ó, é um hormônio... Por que é o hormônio do amor? Porque ela desenvolve o apego e a empatia entre pessoas, certo? Então, é um hormônio que tem bastante na criança e na mãe para desenvolver o apego materno. Então, é um hormônio inicialmente aí do amor que se inicia. Na produção, certo? Do orgasmo, quando você vai ter o ápice do orgasmo, tem uma alta concentração de ocitocina e ela tem uma modulação da sensibilidade ao medo, certo? E tem alguns estudos mostrando a ocitocina no processo de emagrecimento. E qual que é uma das principais utilização dela? Aqui, ó, é o seguinte, da resposta ao estresse social, certo? A resposta social coletiva, o que mais? Deixa eu ver aqui o que eu acho. Ó, ligações com prazer. Então, e a comida, ela está diretamente ligada ao nosso relacionamento aí. Eu queria mostrar aqui para você, ó. Tipos de fome. Antes de eu entrar no assunto por que ela emagrece, por que ela auxilia no processo de emagrecimento, eu quero te explicar isso aqui, ó. Tipos de fome. Existe a fome fisiológica, que é aquela forma que o seu corpo, ele pede comida, certo? Você ficou longas horas sem comer, você não está comendo nutrientes suficientes para o seu corpo. Então, a sua fisiologia, ela pede comida, certo? Então, isso é um tipo de fome fisiológica. Fome emocional. É quando o seu emocional está abalado. Você passou por um processo de perda, você perdeu algum ente querido, perdeu um trabalho, está se estressando no trabalho. Então, tipo assim, tem uma sobrecarga emocional, você vem para a comida, para quê? Para poder puxar o prazer para o seu lado, para você se sentir bem, mais relaxada. Então, essa é a fome emocional. Tem a fome social. O que seria a fome social? Você está entre amigos, pediu uma batata, você belisca ali, come aqui, come aqui e lá. Para quê? Para poder saciar aquela fome social, certo? Fazer uma social naquele momento, certo? E tem a fome específica, que é, eu quero comer X coisa. Então, é uma vontade de comer tal coisa, é uma fome específica. Você quer comer aquilo especificamente. Então, tem essa classificação aqui de fome. São esses níveis de fome, certo? A classificação de cada uma. E o que eu quero que você entenda. A ocitocina, ela vai te ajudar nessa daqui, na fome emocional, certo? Que ela vai liberar uma sensação de prazer, bem-estar no seu corpo. Então, naturalmente, você vai querer comer menos, certo? E tem uma liberação também da modulação do medo, certo? E essa fome social, ela está ligada diretamente ao medo de desagradar alguém. Ao medo de, tipo assim, medo, certo? Medo de desagradar você mesmo. Você tem que identificar onde está o seu medo. Mas, nessa fome social, então, a ocitocina, ela encaixa muito bem nesse tipo de fome específica, certo? A ocitocina, como eu falei, ela é um peptídeo, né? Que é a ligação de sequencial de aminoácidos como, ó... Crisina, tirosina, isoleucina, glutamina, asparagina, cisteína, prolina, leucina, glicina e amina. Então, a ligação desses nove aminoácidos faz o peptídeo, que é uma sequência, uma porção hormonal que tem efeito... Não, é uma sequência de aminoácidos, certo? Uma porção de uma proteína que tem efeito hormonal. A gente pode falar mais sobre o peptídeo, se você tiver interesse. Você deixa aqui nos comentários que eu posso bater um papo e explicar melhor pra você o que é um peptídeo, como que ele tem essa ação. Mas vamos lá, ocitocina, você encontra ela principalmente na forma manipulada, certo? Você encontra ela na forma pronta, já pra você comprar pronta. Eu te aconselho você a buscar um profissional, um médico, pra ter uma recomendação e encaixar a dose de acordo com a sua necessidade. Então, eu não vou falar em doses aqui agora, nesse exato momento. Se você tiver dúvida, quiser tirar uma dúvida específica, me segue lá no Instagram, julietaldorof.farm. A gente bate o papo, troca uma ideia, às vezes eu faço uma análise superficial aí, a gente troca uma ideia, certo? Enfim, me segue no Instagram, me chama lá no direct, a gente troca uma ideia e eu posso tirar as suas dúvidas. Mas, ocitocina, ela ajuda sim no processo de emagrecimento, principalmente nessas fomes aqui que eu te falei, certo? Que é fome emocional e fome social. Ela não tem nenhum tipo de outro mecanismo de ação. A gente verificando aqui, ó. Ela não tem nenhum tipo de outro mecanismo de ação que... Ela tem ação específica no emagrecimento, mas é tipo, vamos falar assim, é um efeito colateral pra poder estar auxiliando a emagrecer. Um detalhe importante aqui, ó, é que pra ela poder ter um efeito melhor, benéfico, é importante ter magnésio, certo? O magnésio é importante, um mineral, que deve estar... ele participa de diversas reações químicas no corpo. E o colesterol. O colesterol bom, certo? O de densidade, o HDL de densidade boa. Porque o hormônio, é... Todo hormônio, ele precisa de gordura boa pra ser metabolizado, certo? A maioria dos nossos hormônios, é... Ele precisa do colesterol pra existir. Vamos ser bem específico assim. Então, espero ter tirado todas as suas dúvidas. Se ficou alguma dúvida sobre a ocitocina, sobre o processo de emagrecimento, de como que ela pode estar auxiliando. Deixe nos comentários. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, certo? O seu apoio é importantíssimo pro nosso crescimento. Então, se inscreve, curte. A gente já tá quase chegando aos 10 mil inscritos. Esse ano ainda, a gente vai bater a meta dos 10 mil inscritos. Então, se inscreve. Um grande abraço. E a gente se vê. Tchau, tchau.